Veja o que os nossos telespectadores querem saber, junto daqueles que hoje estão conosco nesta partilha do Segurança Pública. Daqui a Oswaldo Miguel, gostaria de perguntar ao jurista que está aí no estúdio qual é a diferença entre direito positivo e direito natural. Olá, chamo Maria Isabel. Eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor criminalista. Quais são as características de um psicopata? Olá, eu sou a Maria da Silva e tenho uma pergunta dirigida ao sociólogo em estúdio. Qual é a diferença entre a comunidade e a sociedade? Muito claras, muito precisas, doutor Bilingo. Direito positivo, direito natural, diferenças? Respondendo exatamente a sua pergunta, eu gostaria de dizer, de salientar, que o direito natural é uma ideia abstrata do próprio direito. É o direito que é determinado pelas próprias leis da natureza. É o direito que, canonicamente, é chamado até o direito das leis eternas. É um direito imutável. Portanto, o direito positivo, o ius positum, como é chamado também, é o direito positivado. O que é isso? É o direito reduzido a escrito. Uma lei positiva é uma lei escrita. Portanto, aqui assenta fundamentalmente a diferença entre o direito natural e o direito positivo. Muito bem. Muito obrigado, doutor Bilingo. Doutor Panzo, as características de um psicopata? Não, não. Esta é a questão, nem para mim. Ah, esta é a questão, nem para o doutor Alcântara. Já agora, então. Ok, ok. Psicopata, Isabel, obrigado pela pergunta tão interessante. Isabel, gostava de lhe aconselhar a separar aqui duas coisas. O psicopata e o sociopata. Essas duas classes são integradas naquilo que chamam de transtorno de personalidade antissocial. Estas duas figuras têm praticamente as mesmas características, mas diferem-se em algumas. O psicopata é alguém lúcido, é alguém manipulador, é alguém calculista. Isabel, estou lá a citar já as características, é alguém calculador, manipulador, com locusidade bastante profunda, é encantador, é histriônico, é narcisista e gosta de chamar a atenção. Agora, o sociopata é alguém que é feito pela sociedade, quer dizer, que no meio social onde cada um de nós vive, poderia ser por alguma lesão cerebral ou então por ter sofrido maus tratos na infância. E estes são profundamente violentos. Muito explícita esta, digamos, intervenção do doutor Alcântara na caracterização do psicopata. Avançamos agora para a terceira pergunta da noite, ao doutor Panos, agora sim, aqui a diferenciação entre comunidade e sociedade. Exatamente, essa questão foi colocada por Tonis. Na verdade, ele procurou entender a forma de organização social, portanto, estabeleceu uma dicotomia entre sociedade e comunidade. Na verdade, para ele, nas suas palavras, dizia que, na verdade, comunidade é velho e sociedade é novo. Portanto, na comunidade, as relações são muito mais estreitas, muito mais pessoais, muito mais íntimas. Já nas sociedades, não. As relações são muito mais impessoais e as pessoas, muitas das vezes, quando tendem a estabelecer relações, é por troca. Portanto, se eu sei que eu vou procurar alguém é porque ele vai me ajudar, nem é algo que eu não consigo, na verdade, resolver. Portanto, de forma muito simples, ele estabeleceu a diferença nesses termos.